Dona Maria já não precisa apertar as contas quando chega o fim do mês. 37 reais. Eu vou pagar sem cartão. Antes eu senti o constrangimento de pedir para vender fiado no comércio e hoje eu chego com cartão e posso comprar. A gente ficava receioso em vender para a população com aquele receio da inadimplência, né? E hoje a gente tem a garantia da associação, do pagamento e do Banco Palmas, no caso, que lançou esse cartão de crédito para que a gente pudesse, tanto o comerciante, ter o aumento nas vendas como a população se beneficiar através disso aí. Além de trazer crédito à comunidade, o Banco da Associação de Moradores investe em novos negócios aqui no Conjunto Palmeiras. Este grupo de mulheres, por exemplo, já conseguiu ao todo 15 mil reais de empréstimo. Elas compraram máquinas de costura, passaram a produzir e lançaram a grife Palma Fashion. Hoje, criam moda no bairro, com roupas jovens para homens e mulheres. Para desenvolver as coleções, as 12 costureiras receberam consultoria do Sebrae. Cursos de modelagem, cursos de design, melhorando o produto, para que o mercado, que é bastante competitivo e exigente, pudesse ter um produto de qualidade a um preço competitivo também. As roupas da confecção são vendidas em pequenas lojas, dentro e fora do bairro. Cada costureira já ganha, em média, 270 palmas ou reais por mês. Nós nos sentimos orgulhosos com isso e até nos sentimos empresários do nosso próprio negócio. Fabricar produtos de limpeza. Esta foi a alternativa encontrada pelos jovens do Conjunto Palmeiras para enfrentar o fantasma do primeiro emprego. Nós fomos atrás de emprego no resto do bairro, não encontramos, decidimos colocar alguma coisa que a gente pudesse trabalhar para nós mesmos. Com a ajuda do Sebrae, os jovens contrataram o químico e criaram estes produtos. Todos são distribuídos nos mercadinhos do bairro. E o pagamento, é claro, é em Palmas. Compram no bairro para ajudar os que moram aqui, né? Esta união de moradores traz mais desenvolvimento. Com o apoio do Banco Palmas, 1.200 empregos foram criados no bairro. A comunidade melhora de renda, cria raízes e desenvolve a cultura. Os jovens empreendedores também são artistas. Eles entram em cena e defendem aquilo que mais acreditam, a economia solidária. Compre do bairro! Compre da gente! Compre! Porque nós produzimos, podemos gerar milhões de empregos. Vem desde nós! So, this is how, this show, how the Banco Palmas from Brazil works. And there, there are other interesting experiences. Kimogawa, Germany, is one of the 330 regular projects throughout Germany and Australia. And, uh, this naming is very important because, uh, Margaret Kennedy, who also had some of, uh, her own let's system there in, uh, Green Data System there in, uh, Germany, in 1980s or 90s, found out that local level is too small. So, that means local is like your district of 3,000 inhabitants, and, uh, you, if you start up a business, you need to buy in from another district of the, let's say, uh, I, I don't know good at, uh, Oakland, but, uh, I have very little idea of Oakland area, but, you know, if you, to, uh, so this is Oakland area, and if the local is here, you have your business here, but you need to buy it from, something from this district, this district, this district, this district, but, and also, your customers will come from here, from here, from here, from, to, 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 to. So, local is too small. She found out this fact, and she found out the importance of a region, such as Oakland region, Weddington region, Wanganui region, Christchurch region, or between one to one, one hundred, I'm sorry, 10,000 to one million inhabitants. And, uh, and, uh, 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 uh school students at this time of course they are now they also they are now older so they don't study there anymore but with their professor who is male so in january 2003 some five years ago and currently more than 1,300 individual and 600 business members join it and more than 210,000 kim gaun that means 210,000 euros that or more or less like 400,000 kiwi dollars is in circulation and this have this system helps local businesses turn over and i'll talk about the features later but first of all first of all let's watch the another video another documentary from this system wherever there is a market society official tender lacks coherence in bavaria in the kim zee lake region people try to improve the circulation of money so we are a petriebs, a landwirtschaft and bäckerei out of the region we are working since 1979 in biologisch dynamischem bereich and we deliver in this store here bread and the kim gaun is a complementary coin issued by the waldorf school of preem christian gallery an economy teacher started the project yeah so we have met with the economic system auseinandergesetzt and we have just realized that there is a very strong tendency to get bigger to become, that much is concentrated on places somewhere in the world and that a competition happens worldwide, that the region does not have good good luck in the region it is so that the region is a pretty high-level in the region and that there is actually not too much money in the region we have seen the situation here that the money is not properly used and that the money is not properly in the run Eu me chamo Sofia e sou 15 anos e também a 9ª classe, são 11 escolas, aqui é feito. E aí tem um área, como por exemplo, Design ou Produção. Um Kimgau aparece quando um cliente um Euro e o Kimgau quer. Eu tenho aqui, por exemplo, o Regionalmarkt, onde eu uso o Kimgau. Eu tenho aqui também o VARB, que é um cliente. E também o Bio, ele tem também o Bio. Tudo bem? É só essa consciência, que está dentro do Kimgau, que é só essa informação. É só essa informação, que nós aqui na região, só por uma equilíbete e apoio e apoio, que nós possamos também, o Anderlbauer, que o todo o Kimgau, que ele oferece, que ele oferece, que nós temos aqui, que são 1.000 Euro monatamente, que nós com as crianças, mas com as crianças. Nós gastamos milho em Chimgara, gastamos do urlapso em Chimgara e o meu privado Nós gastamos milho em Chimgara, gastamos em Chimgara e gastamos em Chimgara De Chimgara, de Chimgara, de Placema Em Chimgara, em Berlina, algo assim Nós gastamos milho em Chimgara e gastamos em Chimgara Nós gastamos milho em Chimgara